E aí, gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luiz e hoje estaremos trazendo mais um vídeo falando sobre raças de galinhas, padrão racial, curiosidades, e hoje sobre os Nagasaki, ou os populares Chabos, tá certo? Uma raça muito bacana, bastante conhecida e bastante criada no Brasil. Gostaria de agradecer primeiramente ao pessoal do criatório Rancho Dourado, que cedeu gentilmente as imagens, fotos, vídeos dos animais que eles criam, que eles possuem dessa raça, que tem um padrão absurdo, uma criação fantástica, eu indico a todos que vão conhecer. Lá no Rancho LW nós temos aves da genética desses criadores, um trabalho fantástico. Então todas as aves que vocês verem aí no fundo são do criatório Rancho Dourado, beleza? Bom pessoal, uma das primeiras raças ornamentais a possuir clubes, associações e exposições no Brasil, os Nagasaki ou Chabos são uma raça de galinhas miniaturas, que possuem elegância e beleza ímpar, conquistando muitos criadores no Brasil e no mundo. De origem japonesa, com os primeiros registros em 1660, essa raça foi desenvolvida a partir da seleção de raças de combate do Japão. Só em 1860 houveram registros da exportação dessa ave para a Europa e Estados Unidos, e em 1937 foi formado o Clube Internacional de Chabos, na Suíça. No Brasil, existem registros de criadores da raça desde 1950 e é provável que tenham chegado junto com o volume de importação de aves de raça pura que ocorreu por volta de 1920 impulsionado pela APA, Associação Paulista de Avicultura. Atualmente, podemos citar a Associação Brasileira de Criadores de Chabo, Clube Nagasaki Brasil e o Chabo Clube do Brasil como entidades que representam os criadores da raça no país, organizando feiras, exposições e julgamentos. Sobre o padrão racial, são conhecidos por serem bantãs verdadeiros, com os machos pesando de 510 a 620 gramas e as fêmeas de 400 a 510 gramas. As fêmeas realizam a postura de cerca de 75 ovos por ano na coloração creme, manifestando estado de choco. Sobre as características morfológicas, nós podemos dividir as aves em vários pontos, começando com o conjunto de cabeça. As aves possuem um bico curto e encurvado, com coloração amarelo, com exceção de algumas cores escuras, face larga e cilíndrica. Crista grande, serra, com a formação de pontas entre 4 a 5, sem extensões consideradas defeitos, encostada e finalizando na nuca. Barbelas e brincos grandes e com formato oval, cristas e barbelas na cor vermelha e se tiverem marcações brancas, são considerados defeitos. O pescoço é curto e cônico, com o colar finalizando no início da cauda, e ausência de dorso. O peito é largo, elevado e cheio, com a parte externa mais alinhada com as penas caideiras próximas à cloaca. A cauda inicia-se a partir do final do colar, já que as aves não possuem o dorso, com foices para cima, ereta ou com ligeira curvatura, podendo tocar o lóbulo da crista, mas sem o tapassá-lo. As pontas da cauda, o leque interno dela, devem descer em ângulo, mas não posicionadas paralelas ao solo. O leque pode ser aberto ou fechado, ambos aceitáveis, a cauda em formato V nos machos e em formato U nas fêmeas. Em fêmeas mais curtas, poderá ter o formato V também. As pernas são curtas, grossas e amarelas, com exceção de algumas cores mais escuras. Existem diversas cores de chabos. Algumas associações aceitam mais de 40 variações, enquanto outras apenas 9 ou 10, variando então com o critério particular de cada uma. Podemos citar o branco, preto, buff, motlet, e dentro do motlet nós temos o branco, o azul, o red, colúmbia, barrado, tricolor, entre várias outras. Como curiosidade, ao redor do mundo existem variações de chabos com diversas características. Frisado, com barba, suro, com penas nos pés, com o gene da fibromelanose, o que demonstra quão difundida e criada é a raça. É importante salientar também que existem diversas variações no padrão aceito por cada associação. Por exemplo, existe um padrão tailandês, existe um padrão mais americanizado, um padrão oriental. Então, cada associação vai desenhar as aves de acordo com o que eles têm como premissa para o padrão racial da raça. Beleza? Eu já criei Nagasaki por pouco tempo. Inclusive, foram aves que vieram, como eu falei anteriormente, lá do Rancho Dourado. Ganhei alguns ovos deles e eu acredito que seja uma raça incrível para ser criada. São resistentes, as fêmeas ficam chocas, não ocupam muito espaço, o consumo de ração é baixo, possuem um altíssimo custo, valor agregado, perdão, porque há uma demanda muito grande para a compra desses animais, especialmente se tiverem um bom padrão racial e são extremamente difundidas. Acredito que todos os criadores de aves ornamentais já ouviram falar sobre Nagasaki, conhecem criadores que criam essa raça. Portanto, ela é muito bem estabelecida em território nacional. E você, me conta, cria essa raça? Gosta dessa raça? Teria na sua criação? Qual sua cor favorita? Deixe aí nos comentários. Eu, particularmente, sou muito fã dos Nagasaki, ou popularmente conhecidos como Chabos. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, deixe um like, comenta, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!